A audiência pública na Assembleia Legislativa debate declarações dos deputados gaúchos Luiz Carlos Reins, do PP, e Alceu Moreira, do PMDB, que causa indignação e repúdio nos movimentos sociais. Plenarinho da Assembleia ficou lotado e foi marcado pela pluralidade de representações. Governo do Estado faz balanço das políticas de trânsito. FIFA faz nova vistoria no estádio Beira Rio. A audiência pública na Assembleia Legislativa debateu na noite de ontem as declarações polêmicas dos deputados gaúchos Luiz Carlos Reins, do PP, e Alceu Moreira, do PMDB. O encontro reuniu cerca de 200 pessoas que discutiram medidas de repúdio ao discurso dos parlamentares. A reportagem é de Silvana Granja. Uma reunião de trabalho que se transformou em audiência pública devido à pluralidade de representações. Para o deputado Jefferson Fernandes, um encontro histórico. A incitação ao armamento, à agressão física, enfim, foi repudiada por todos esses que não querem um rompimento com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. E fiquei mais feliz ainda porque, além dos movimentos, nós tivemos aqui parlamentares federais, estaduais de vários partidos, dizendo que não toleram a intolerância. O plenarinho ficou lotado, com o dobro de pessoas, além do que a capacidade permite. Muitos ficaram de pé. No início do debate, foi apresentada uma parte, que ainda não havia sido divulgada, do áudio do discurso de 28 minutos do deputado Luiz Carlos Reins, durante a audiência pública no interior do Estado. Em seguida, foi a vez de ouvir o que disse o deputado Alceu Moreira, aos agricultores, no caso das demarcações de terras indígenas. O tom do discurso dos parlamentares gerou indignação e repúdio por parte dos mais diversos movimentos sociais. Ouvir uma coisa como essa é muito duro, né? É muito duro. Quando a gente está buscando a igualdade, a gente está incluindo a sociedade, ouvir ainda que tenha essa barreira forte, é muito difícil. Que seja dado uma punição exemplar, né? Pelo que eles falaram, contra os direitos humanos, não somente indígenas, mas também de todos os outros segmentos que estavam naquilo que ele chamou de tudo aquilo que não presta. O que a gente percebe é que não são declarações isoladas, elas são declarações que fazem parte já da ideologia de um segmento de pessoas que defende um tipo de sociedade que é segregatória, que é discriminatória, que incita o ódio, que incita a violência. Vai contra a ideia de uma sociedade democrática que respeita a diversidade e respeita os direitos humanos das pessoas. Entendo que o decoro parlamentar foi quebrado e nós vamos representar junto a comissão de ética da Câmara Federal. Foram quase 40 inscritos para falar durante a reunião. As manifestações duraram mais de duas horas e meia. Além dos depoimentos contra todas as formas de discriminação, os participantes também sugeriram a realização de um ato de recúdio a ser realizado na próxima quinta-feira, ao meio-dia, na Esquina Democrática. Terminou o estado de greve dos rodoviários. Com o julgamento do dissídio realizado ontem à tarde no Tribunal Regional do Trabalho, os servidores da categoria aceitaram reajuste de 7,5%, vale alimentação de R$19 e plano de saúde com contrapartida mensal de R$10. Os ônibus circulam normalmente hoje na capital. A Plínio Brasil Milano, em Porto Alegre, vai ter os bloqueios desvios por causa das obras da terceira perimetral. A partir de março, a construção de trincheiras também nas avenidas Anitta Garibaldi, Ceará, Cristóvão Colombo e no viaduto da Bento Gonçalves, vai provocar mais alterações no trânsito da região. Esta manhã, operários trabalhavam no corredor de ônibus, no cruzamento da Plínio com a Carlos Gomes. Placas de advertência já estão instaladas para regular o trânsito. Desvios no tráfego no sentido centro-bairro começaram nesta manhã. Na próxima terça, as alterações serão feitas na pista de sentido contrário. A Prefeitura projetou o término da obra para março do ano que vem e, até lá, avaliações vão medir o impacto da circulação de veículos na região. Nós temos um controle permanente da nossa empresa de transporte e circulação, EPTC. Nós estamos com inúmeras obras em Porto Alegre. É claro que não se executa a obra do porte que a gente está executando sem impacto. Mas a gente procura minimizar o impacto com controle diário permanente da nossa EPTC. Foram confirmados nesta segunda-feira os primeiros casos da dengue na região noroeste do estado. Cinco pacientes com a dengue clássica, considerada pelos médicos a mais branda, já foram tratados e estão com a saúde estável. Outras dez pessoas encontram-se sob suspeita e estão em observação. A região noroeste é de maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Para ajudar a combater a dengue e outras doenças, o Rio Grande do Sul conta com 56 novos profissionais do Programa Mais Médicos. Até o dia 27 deste mês, o grupo recebe informações e participa de palestras sobre o funcionamento da saúde pública no estado. Os médicos seguirão para Alegrete, Tramandaí, Bagé, Canguçu e Arambaré, entre outras. E vão se juntar aos mais de 411 médicos que já estão atuando no estado gaúcho. Veja a seguir, número de mortes no trânsito gaúcho cai 5% em 2013 e também. FIFA faz nova vistoria no Beira Rio.